O time veio para o ginásio antes da viagem, para fazer aquele treino de ajustes como é de costume. Agora o único compromisso do Pato Basquete, quando falamos em competição, é no NBB. O time estava em outros campeonatos, totalmente sem folga. Esses dias mesmo a gente estava contabilizando, foram 18 jogos, ou 17, em 28 dias. Só com a Liga, os treinos são mais específicos. A gente consegue trabalhar de forma mais específica durante os treinamentos. Já antecipadamente estudar nossos adversários. O foco realmente consegue ficar mais definido. Vários jogos sequenciais, entre vitórias e derrotas, a equipe não desanima. Treina bastante e o bom relacionamento da equipe conta muito. Geralmente é mais de duas horas por dia. A gente chega e tem uns que alongam, uns já começam arremessando, tudo. E depois começa o treino de quadra em si. De base para adulto é igual. Amizade, o clima, é um negócio muito louco mesmo. Só o esporte mostra para a gente, no caso. E isso faz toda a diferença, não é, na hora do jogo? Sim, toda a diferença, com certeza. Um ambiente, um bom ambiente fora de quadra, transforma também um bom ambiente dentro de quadra, no caso. O primeiro jogo de três fora de casa será no dia 16 de dezembro, às 17 horas, contra o Corinthians. Já sábado, já buscar a primeira vitória lá em São Paulo. A gente está firme desde o começo, treinando muito e aguardando esse resultado aí. O técnico Jesse Leite tem todos os jogadores à sua disposição. Os atletas todos recuperados, o Barnes que era o último na situação, mas está todo mundo bem. Quando a gente fala em baixa na equipe, desfalque, por lesão, entra um profissional que faz toda a diferença, o fisioterapeuta, além da contribuição do atleta. O que o Giovanni tem feito com os atletas, em todas as temporadas que ele está aqui no Pato Basquete, ele tem conseguido uma recuperação dos meninos. Não que a gente queime etapas, mas a dedicação dele, assim como dos atletas, porque o atleta também precisa querer se recuperar, precisa querer treinar, precisa querer se preparar. E assim, não foi diferente agora com o Barnes.